Hoje vamos de coreano, tem esse café aqui no Brasil. Tem a temática coreana, pra quem gosta de K-pop, fica a dica, pra quem gosta da cultura coreana, fica a dica. Pedimos cheesecake e um café espresso. Agora vamos experimentar pra ver se tá gostoso. Bem provado. Bem provado. Bem provado. Bem provado. Bem provado. Bem provado. Bem provado.